Legendre XRE300 Olha aí o Tião na sua G310GS Super feliz aí com a máquina Convidei ele pra vir aqui em João Pessoa pra gente dar uma olhadinha no lançamento da Z400 Kawasaki O Tião também aí gostou muito da moto, achou a moto bem divertida Bem encorpada, realmente o design dessas motos novas da Kawasaki estão dando show, dando espetáculo Ele gostou mais do design da Z400 do que da Z650 Aí a gente se diverte duas vezes né Uma porque a gente veio dar uma olhadinha na moto E outra pelo passeio Show de bola meu velho A Z400 Tem um vídeo aí no canal Vou colocar Ou já coloquei, não sei, depende da ordem dos vídeos aí E um detalhe é que a embreagem é bem molezinha, bem macia Parece que nem tem embreagem Semelhante Semelhante a a Ninja 400 que eu testei Tem um vídeo aí também no canal da Ninja 400 A moto anda demais A moto anda demais Essa Z400 Ainda vai chegar o A moto de teste pra Pra test ride Ainda não tá disponível pra test ride Mas tá chegando Porém as vendas já estão abertas né Você já Você já pode comprar a sua Z400 Mas se você quiser esperar pelo teste ride Em breve Em breve está à disposição Só manter contato aí com a Kawasaki Eu não vejo a hora de Felipe lá me chamar pra Eles queriam me avisar Quando tivesse disponível o teste ride Aí a gente pega a moto e faz aquele teste Detalhe por detalhe E quem estiver interessado na Z400 e que tiver dúvidas Comenta aí Que Quando fizer o teste ride A gente já tira essas dúvidas O painel dela Se eu não me engano É o mesmo painel da Z900 Confere lá no vídeo Agora um detalhe É que a Z400 não tem esse ajuste aqui O ajuste de altura da manete Mas eu apertei lá Mas eu apertei lá embreagem Nem precisa A moto é boa A moto é boa Ela tá sendo vendida Ela tá sendo vendida aqui por R$25.000 Devido Devido aos custos de frete e seguro Acredito que lá no sul seja mais em conta A moto é boa A moto é boa A moto é boa A moto é boa A moto é o A moto é boa A moto é boa A moto é boa E o Clebson Barros Aquele abraço e o Clebson Som, som, som Vou dar um abraço também pro Ricardo Casagrande Da Lambreta Da Lambreta Pizzaria E do Lambretas Garage Tem volta essa que tá fumaçando Yamaha O pessoal diz que o motor Yamaha não quebra Não dá problema nunca Eu achei estranho Vou chegar aqui do lado Do meu amigo Belmiro Belmiro Sebastião Olha a nave dele aí Foda show Vim pra cá pra não atrapalhar o trânsito Ele tá gostando muito aí da G Ele tá gostando muito aí da G Ele também ficou impressionado lá com a Versys 1000 Ele achava que a A moto ia ser um trambolho de pesadão Apesar de ter mais de 200kg Ele subiu na moto lá E achou a moto bem, bem leve Ou seja, centro de gravidade né Bem equilibrado Ele jogou a moto pra um lado, jogou pro outro e achou legal a moto Muito confortável Muito confortável Manda um abraço também pro Felipe Lá da Tóquio, Kawasaki O Felipe estará inaugurando aí Uma Uma concessionária da Da Kawasaki Em Recife E terá disponível não só venda Como também oficina Pra você dar manutenção na sua Sua Kawasaki E eu também viu Já vou Já tenho onde fazer manutenção mais perto de casa Se não tiver afim de passear eu venho pra aqui Pra João Pessoa Quando tiver no corre-corre e não tiver tempo eu vou lá Em Recife Vai ser lá na Na Embiribeira Esqueci de perguntar como é que vai ser o nome lá da loja O Felipe tá sempre investindo aí na Na concessionária Procurando melhorias E melhorar também o atendimento Que já é bom né A Tóquio Todas as concessionárias que eu fui A Tóquio é uma das melhores Relação em atendimento Com relação a preços De moto nova oscila né Oscila bastante Aí vai depender do Do mercado A situação financeira naquele momento ali Da empresa e tal Aí não vou entrar nesse Nesse quesito aí Que é coisa de empresários E hoje com a internet você pode pesquisar bem Pode conseguir melhores preços Também que com relação a Kawasaki os melhores preços estão lá no sul Porém Tem um custo né O custo de trazer a moto lá pra cá Pra quem gosta de viajar Uma boa opção É comprar a moto lá E já vem na moto Já vem viajando Curtindo a estrada Curtindo a moto Aqui Mas quem não está disposto Aí compra aqui mesmo Eu zerei o A média A média de quilômetros por litro Lá Eu acho que foi em Igarassu Depois de Igarassu Estar na estrada já Aí De lá de Igarassu Até João Pessoa Andando a Uma média de noventa quilômetros por hora Pois eu estava Seguindo o ritmo do Sebastião Pois ele não tem muita experiência Muita experiência em motos Essa é a primeira moto dele Aí veio nesse ritmo Cara Fez vinte e sete quilômetros por litro A média É brincadeira Isso aqui é uma veste Seiscentos e cinquenta Fez vinte e sete quilômetros por litro Depois de Igarassu Até João Pessoa Só estrada né Só estrada Vinte e sete quilômetros por litro Vinte e sete quilômetros por litro Pegamos João Pessoa Fomos até a Tóquio E estamos voltando Não mexi mais Aí essa média caiu de vinte e sete Tá aqui em vinte e cinco ponto um Porque a gente pegou o trânsito É urbano lá né Em João Pessoa Pegamos vários semáforos Pegamos um pequeno congestionamento lá Tinha um caminhão manobrando lá Aí a média diminuiu Aí tá aí ó Vinte e cinco quilômetros por litro Agora já é uma média mista né A média da estrada que a gente fez Que foi vinte e sete Misturando com a média Com a média urbana Praticamente o mesmo consumo Que eu tinha com a XRE XRE 300 A XRE tinha uma média boa de vinte e sete quilômetros por litro Em algumas viagens consegui até Mais de trinta né Deu trinta e dois, trinta e três eu acho Mas é uma moto de trinta né Aqui é seiscentos e cinquenta E dois cilindros Comprei a moto em outubro do ano passado Nós estamos no mês de agosto Agosto Faltam só dois meses Então já tem dez meses de uso Dez meses de uso E onze mil quilômetros rodados E o meu aval é que a moto é Muito boa, muito boa Valeu a pena Compre essa moto aqui E São dez meses que eu estou com ela E eu diria que eu estou Sei lá, sessenta e cinco por cento Acostumado com ela Porque aí você não se acostuma com a moto assim Do dia para a noite E hoje eu já domino bastante né Sessenta e cinco por cento Já é uma boa Já é um bom domínio que eu tenho da máquina Ah e tem um detalhe viu O pessoal falava muito mal desse Do pneu original do LOP Cara Eu estou adorando esse pneu viu O pneu é muito bom Ele é muito estável Já fiz um teste de colocar Eu não consegui nem pretendo fazer top speed Mas eu já coloquei Que seja mais exigente que eu Eu não sou piloto Profissional Pode ser que algum piloto Vá a grandes extremos E não goste do pneu Mas no uso que eu fiz até agora Para mim está perfeito O pneu original Falei com um amigo meu Que ele tem uma Transalf E os pneus dele são Aqueles pneus de uso misto né Pneus cravados E falei sobre a moto deslizar Em terrenos arenosos Ele disse Olha o meu também faz isso Eu disse Eu estava pensando em trocar de pneu Já para ter uma pegada melhor No off-road Ele disse Não adianta não É a mesma coisa Eles querem a mesma coisa Na areia né Eu digo se na areia vai ser a mesma coisa Vale a pena ir para um pneu desse Até porque Esses pneus cravados On off Eles se desgastam mais rápido Agora Eu tenho certeza que A diferença vai ser Num terreno de Estrada de barro Dia de chuva Aí sim Aquele pneu cravado ele faz uma Uma diferença legal Porque esse pneu liso aqui Ele vai Ele vai te levar de encontro ao chão Enquanto cravado ainda vai te dar uma chance E dar uma escorregada E se equilibrar Acho que o vídeo ficou bem longo viu Dezenove minutos Pronto Vou fechar o vídeo aqui Ele já está longo demais E comenta aí Assiste lá o vídeo da Que eu Não sei se eu já coloquei Se ainda vou colocar Da Z400 Coloca as tuas dúvidas lá Que quando eu pegar a moto Para fazer test ride A gente tira as dúvidas Valeu Um abraço para o André Um abraço para o Felipe Para toda a galera Lá da Tóquio Kawasaki Aquele abraço Até a próxima Pai Tchau E aí Tchau Tchau